Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao SpeedHive e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tu gostaste agora? Deixa já o teu like e subscreve o canal. Deixa já aí o like, é super importante para os deixar mais recomendados. Clica já aí, é de graça e também é de graça subscrever-as, por isso subscreve e ativa também as notificações. Hoje, como podem ver, estamos aqui atrás de mim com o meu Toyota Supra para mais um vídeo. E desta vez, vou-vos estar aqui a dizer tudo sobre o meu Toyota Supra. E quando eu digo tudo, é todos os aspectos do carro. Vendo o carro num propósito de stock, o carro está basicamente stock, só tem o escape e o intake, que é a admissão. No entanto, vamos estar a falar o que é que uma pessoa pode contar quando compra uma viatura destas com esta mecânica, ok? Vamos abrir aqui o capô para que vocês vejam então aqui a mecânica do carro, ok? E como vocês podem ver, não ligando à parte do trem em carbono, porque o original este não é em carbono, mas esta mecânica é então um B58, que é o código de motor, que é um 3.0 de cilindrada. É um 3.000 que debita 340 cv de fábrica, ok? Carro este com uma estética lindíssima, com uma estética japonesa, que foi desenhado então pela Toyota. É um motor, para quem conhece, sabem o potencial disto. Estamos a falar de um motor que consegue alcançar a marca dos 800 cv, ou até mesmo à malta que tem mais, com bloco de stock. São motores muito fiáveis, conhecidos mesmo pela sua fiabilidade e pela sua eficácia também, no que toca também aos seus consumos, pois sim, malta, o carro é super económico para o carro que é. Malta, e vocês? Já usaram o código AST na carverticle.com? Com o código AST10, tu tens 10% de desconto no site da carverticle.com e consegues ficar a saber o histórico completo do teu carro atual ou do carro que tu andas em busca como teu futuro carro. Tu tens de fazer a introduzir o número de chassi, consegues ficar a saber dos acidentes, quilômetros alterados, roubos, situações financeiras e muito mais, em mais de 25 países. Eles têm também a aplicação para Android e iOS e podem sacar à vontade e usem sempre o código AST10 para 10% de desconto que vos traz uma grande vantagem, um pequeno investimento que vos pode prevenir de um grande gasto futuro. Por isso que estão à espera, malta, sempre o código AST10 na carverticle.com e entrem já aí na descrição e no comentário fixado está aí o link, podem clicar e aproveitem já para descobrir o histórico. Só têm que inserir o número de chassi. Aproveitem e não se esqueçam. O carro então é acompanhado com umas jantes em 19, acompanhado com os pneus Michelin Pilot Super Sport, 255,35,19. À frente, atrás, temos a medida de 275,35,19. Um carro bastante bem equipado, um carro icónico da Toyota e um carro que dá muito o que falar e claro também pela sua exclusividade, pois é um carro raro de se ver. Acompanhado com esta traseira lindíssima, este carro é sem dúvida qualquer coisa de fenomenal. Toda a sua estética é exatamente assim de origem, com uma estética bem aerodinâmica, com umas linhas bem agressivas e com este difusor aqui traseiro fantástico. Temos então aqui a chave da Toyota, esta neste caso está com uma capa, mas eu vou retirar para vocês verem. Aqui temos então a chave, umas chaves simples, que tem um facto bastante interessante. Esta chave vem com um botão para destrancar, trancar, abrir a mala e com este botão que infelizmente na Europa não sei porquê a vem desativado, mas que eu hei de estudar este caso, porque eu sei que isto há quem consiga pôr o carro a trabalhar através das distâncias. Carreiam aqui duas vezes e o carro pega à distância, tal como se veem aqueles muscle car na América a pegar. Uma das coisas que eu gosto muito é quando nós trancamos o carro e temos então estas luzes diurnas, que eu acho simplesmente lindíssimas. Claro que às vezes em vídeo pode não passar a ideia que queremos, mas de facto transmite uma agressividade enorme. Este carro para mim tem umas linhas fantásticas. Acho que é dos carros mais bem desenhados pela Toyota, desde sempre, porque para mim pessoalmente, malta, a única coisa que eu olhando para ele não gosto muito, é a cor das jantes, de ser o facto de ser duas cores. Porque eu gosto muito do formato da jante, como vocês podem ver a jante tem um formato muito bonito, mas acho que vamos ter que passar a uma só cor. Mas isso fica para breve. O carro de fábrica vem então acompanhado com duas ponteiras de escape, no entanto eu já tenho o escape Miltec, o que são ponteiras um bocado maiores, não são as originais. E aqui temos então a nossa mala do carro. Malta, mala é esta que na minha opinião é uma boa mala, visto o carro que é. Temos uma boa mala, vocês veem cá bastantes coisas até. E uma coisa interessante é que vemos logo tudo lá para a frente e quem está lá da frente consegue aceder à mala. É uma cena interessante. Temos aqui dois subwoofers, vem isto de origem também, tem um bom sistema de som, uma coisa também que eu acho muito correira no carro. Vamos então agora passar ao interior do veículo, aqui do meu Toyota Supra. Ora bem malta, abrindo então aqui a porta do carro, podemos ver que é um carro bastante compacto, um carro de apenas dois lugares, com os assentos bastante confortáveis, desde cima a baixo. Gosto muito, bancos aquecidos e também um sistema completo com infotainment, também BMW. Uma das coisas que muita gente não gosta e eu pessoalmente também não acho muita piada a este volante. No entanto, após ter o carro pessoalmente é muito diferente de ver fotos e vídeos. Não perguntei porquê, mas é um facto. Temos então aqui as portas com bons acabamentos. O carro em geral tem acabamento BMW também. Tudo aqui com um bom aspecto, com um bom toque, tudo que vocês tocam e se sentem que o material é de boa qualidade. Uma das coisas interessantes é que o sistema de som do carro é da JBL. Fiquei surpreendido, não sabia da existência destes sistemas nos carros da JBL e por acaso tem um bom sistema de som. Como podem ver, são bancos então aquecidos, elétricos também. E temos também aqui as memórias, lá está, memória 1 e memória 2, o que torna muito interessante. Passando aqui a mais pormenores aqui dentro do carro, vamos então aqui ao quadrante. Para que vocês possam ver, este carro tem um quadrante muito bonito. Aqui à esquerda temos então o combustível, aqui à direita a parte do nível de temperatura da água e ali em baixo, lá à direita, a nossa autonomia. Por acaso, gosto muito deste quadrante digital, carregamos aqui, vamos o carro a trabalhar e como podem ver, é um painel bastante bonito. Carro este, como uma coisa muito interessante, apesar de termos aqui pormenores que vocês conhecem logo de serem BMW, como podem ver aqui, acompanhado com uma caixa de 8 velocidades, uma ZF8. Esta caixa é simplesmente incrível, está original, não está com remap, não tem nenhuma alteração para já. No entanto, como vocês veem, conhecem logo que é BMW. Uma coisa muito interessante é o facto do carro ter CarPlay. Gosto muito e é uma das coisas que eu acho muito correiras neste veículo. Neste CarPlay, eu o tenho desde o Tidal, posso ter o Spotify, posso fazer chamadas, até mesmo ver as mensagens do WhatsApp e também usar o Waze, entre outras coisas. Mas é muito interessante e faz-me um jeitaço do Craças, porque eu tenho um iPhone e dá muito jeito. Passando então ao menu do carro, conseguimos então aqui mexer em várias funções. Podemos pôr o ecrã dividido, podemos ver os seus consumos. Outra coisa muito interessante que eu gosto é ver aqui o estado do veículo. Depois podemos vir aqui ao estado do veículo, podemos ver a pressão de pneus, podemos ver aqui o nível do óleo do carro, podemos pôr o nível do óleo do motor e vemos que está tudo ok e podemos ver entre outras mensagens que sejam necessárias e temos que fazer aqui as medições e tudo mais. Gosto bastante disto, acho que é uma das coisas bastante interessantes e, a meu ver, é um bom ponto positivo neste carro. Aqui então, como podem ver, estamos aqui com o quadrante de trabalhar e eu posso depois carregar aqui o nosso botão Sport, porque é aqui que trocamos o carro do modo normal, ou seja, digamos, conforto, para o modo Sport. Clicamos aqui e automaticamente ali passa a vermelho, de laranja passa para vermelho e aqui no ecrã, como podem ver, aparece o modo Sport, no qual a suspensão fica mais dura e também, claro, mais sensibilidade no acelerador, mais rotação e tudo mais. Uma das coisas que eu gosto muito também é o facto de ser isto tudo em carbono. Sim, malta, carbono de origem, vem assim de fábrica, com os acabamentos muito, muito bons. O carro, em geral, tem os acabamentos muito bons, não é ruidoso em todos os aspectos, andamos no paralelo tranquilos. Aqui temos a parte para controlar, então, aqui as luzes. Aqui nestes botões laterais é para controlarmos aqui o quadrante, podemos mexer ali para vermos, então, os erros e mais, a autonomia. O consumo atual, porque estamos aqui parados, está altíssimo e como podem ver, há aqui muitas coisas, podemos ver a quilometragem do carro e tudo mais, dar resets e tudo mais. Este carro vem acompanhado também, claro, com o lane assist, o que é uma coisa interessante, não tem nada a ver com o autopilot, mas sim, vamos andar na estrada e, simplesmente, o carro, se vir que estamos a sair da fora da faixa de rodagem, ele automaticamente começa a pita e volta para o sítio e avisa para a pessoa meter o volante na mão. Temos também aqui, acompanhado com isto, claro, cruze control e tudo mais, tudo isto controlado por este lado aqui do volante e aqui estes botões para atendermos, então, as chamadas e tudo mais. Coisa muito interessante, vocês podem notar a ver aqui, mas temos aqui, como vocês conseguem ver aqui, a velocidade atual, que é o HUD, que é o Heads Up Display. Malta, isto é das coisas que eu mais gosto no carro, podem ver aqui diz nenhuma fonte, mas é algo que faz toda a diferença na condução. Vemos o limite de velocidade, vemos a velocidade atual, vemos muitas outras coisas. É uma coisa muito interessante que me dá bastante jeito, não sabia o carro tinha isto, mas na altura que comecei a conduzir o carro, reparei naquilo e disse, uau, isto é incrível. Consigo atender as chamadas para ali pelo Heads Up Display, consigo trocar de músicas e tudo mais, tudo através do Heads Up Display, utilizando este botãozinho aqui. Temos aqui também as batilhas do volante, como conseguem ver. E passando a mais para o menor, malta, reconhecemos isto também sendo BMW, esta zona inteira. Temos aqui o botão Start and Stop do carro. Temos aqui um suporte para dois copos, aqui temos aqui um outro espacinho aqui para guardar mais uma coisa. Temos então aqui o nosso porta-luvas, como podem ver. Temos aqui todos os botões, tal como os bancos aquecidos e controlar a parte do ar-condicionado. O ar-condicionado pode ser controlado individualmente. Aquele lado ter uma temperatura e este lado ter outra temperatura. Malta, este carro é de facto muito, mas muito interessante e com muito potencial. Um carro para quem quer mexer nisto, consegue alcançar altas cavalagens, mantendo sempre a sua fiabilidade, que é uma coisa que toda a gente quer, é ter um carro fiável. E acima de tudo, claro, se quisermos ter a performance, temos aqui a performance toda, com bons consumos. Consigo facilmente andar na casa dos 7,5, o que para um 3.000 de cilindrada é só uma excelente média, como vocês podem, com certeza, concordar comigo. Carro este, quando querem puxar, anda na casa dos 10 e tal, no máximo vão para os 12, o que é muito interessante. E carro este, que com uma simples eletrónica, uns cabezinhos e pouco mais, fazem 500 cavalos fiáveis. Este carro também tem aqui nos door handles, ou seja, aqui nos puxadores, aqui para vocês poderem trancar, como vocês veem. Um pormenor que eu me esqueci de vos mostrar, que acho que acaba sempre por ser interessante, nós quando pômos então aqui a marcha atrás do carro, era um pormenor que me tinha esquecido, temos aqui a marcha atrás, como podem ver, um carro que não desilude, ninguém que conduza isto. Aliás, se a gente conduzir isto, fica completamente fascinado e rendido. Esta foi então aqui a review do meu Toyota Supra, esta review completa, não é uma review no qual fomos puxar, mas uma review a mostrar todos os panores sobre este carro, sobre este modelo, sobre o que é que ele tem, sobre o que é que ele não tem, e para mim, só vejo pontos positivos, nada negativo sobre este carro que aqui está atrás de mim. Além de exclusividade, temos fiabilidade, temos performance, temos uma estética muito bonita, e só temos mesmo pontos positivos. Digam aí a vossa opinião aí em baixo, comentem ao máximo.